Hoje eu queria ser seu espelho Só pra ver como cê chora quando lembra Que o meu beijo é bom Queria ser sua motorista De aplicativo só pra dar aquela risadinha Ouvindo sua lamentação Se você fosse a segurança da boate a falar Pode passar pro VIP, o seu nome tá na lista Já teve oportunidade, mas me fez sofrer E de perto cê vai ver Vai ficar putinho vendo alguém chegar em mim E eu responder Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Tu acha mesmo que ia pedir pra você me buscar? Supera Se você fosse o segurança da boate a falar Pode passar pro VIP, o seu nome tá na lista Já teve oportunidade, mas me fez sofrer E de perto cê vai ver Vai ficar putinho vendo alguém chegar em mim E eu responder Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fôlego é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pegam pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fôlego é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pegam pensando em você Suíra esporte Atualizou, bebê! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Não me escuta Não me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quem nunca viveu um amor tóxico Que atire a primeira pedra Escuta essa comigo, bebê Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Você quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa Pensa Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Suíris Borges Avisa que a firma atualizou Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Em nome de Chineles Produções Meu parceiro Vitor Chineles O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E minha mãe cê vai chamar de sogra A rapariga agora é meu amor A rapariga agora é meu amor A rapariga agora é meu amor Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E minha mãe cê vai chamar de sogra Oh, ô, 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 ô A rapariga agora é meu amor 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 Depois que os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E outra responde, eu vou Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica, outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Ainda tô escutando um barulho, mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro, tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Ainda tô escutando um barulho, mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro, tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra Coração não quer ver você com outra Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Sinal vital Sinal vital Não vou mais me submeter A fica mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto toda querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto toda querendo seu beijo Eu me derreto toda querendo seu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Eu me derreto toda querendo seu beijo Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Aô, paixão A partir de agora é só enchendo e derramando Meu ex-amor Meu ex-amor se não for perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao céu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinti os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê Você usa jóia se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E quem muda o cara até muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Pra tocar seu coração Isso é Josipar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Você não tomou a sua decisão Não resolveu com o seu coração Vou te ajudar a decidir Entre eu e ela Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu respondo por mim Vem me dar um beijo Satisfaz nossos desejos Sinta meu corpo inteiro Suado, colado, gostoso no seu Fica com ela, casa com ela Mas não me abandona Me ama na cama Me ama na cama Fica com ela, casa com ela Mas não me abandona Me ama na cama A aliança A aliança é dela Mas no seu libido Tem compromisso comigo Josipar Josipar Vem me dar um beijo Satisfaz nossos desejos Sinta meu corpo inteiro Suado, colado, gostoso no seu Fica com ela Fica com ela, casa com ela Mas não me abandona Me ama na cama Fica com ela, casa com ela Mas não me abandona Me ama na cama Me ama na cama Fica com ela, casa com ela Mas não me abandona Me ama na cama Fica com ela, casa com ela Mas não me abandona Me ama na cama Me ama na cama Na cama, a aliança é dela, mas o seu libido tem compromisso comigo